O que eu quero? Não só aqui. Vou pegar uma colher, porque tem uma coisa que eu comprei pra Carol, que eu preciso de colher. Será que eu preciso de uma coisa que eu preciso de colher? Mas é uma colher pra mim também. Não tem nada que eu preciso de colher, que é um comestido mesmo. Vamos lá, vocês estão lá nessa bolota, gente? É minha. Não é não. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem estava com saudade de comidinhas do Dollar Tree, hoje a gente vai fazer um desafio aqui no Dollar Tree. Que vai ser o seguinte, cada uma das meninas vai com o seu celular e vai gravar pegando cinco coisas. Cinco coisas diferentes, não sei o que, mas comidinhas, como coisas... Diferentes. É, comidinhas estranhas, tipo, pra provar. Eu vou escolher pra Carol, a Carol vai escolher pra Agatha e a Agatha vai escolher pra mim. Então, vamos ver o que que essas meninas vão escolher. Bom, eu vou escolher umas coisas bem estranhas para a Carol. Eu também. Espero que a Agatha me surpreenda. A Agatha... Agatha, qual são os seus planos? Agatha é muito criativa. Eu tô brincando. Você é criativa? Eu sou muito criativa, minha gente. Quais são os planos? Não que sejam bons. Bom, então acompanha aí que a gente vai entrar lá e vamos fazer aquela busca bem legal e vamos selecionar uns itens meio... Uns itens gourmets pra gente provar. Gourmet. De gourmet não vai ter nada. Nada gourmet. Não tem nada gourmet lá. E pra quem tava com saudade da Carol, essa é a Carol. Ela não é minha filha, gente. Pra todo mundo que pergunta, a Carol é sua filha? A Carol é sua filha? Não. A Carol é amiga da Agatha. É amiga da Agatha, filha de uma amiga minha. Quase minha irmã. Então, a Carol é a minha sobrinha. Quase filha, quase. Já tá quase no modo filha. Então, é isso aí, gente. Bora lá. Pro vídeo não ficar longo, vamos lá escolher nossas comidinhas. Eu vou dar o dinheiro pra vocês pagarem separado no caixa e cada uma esconda a sacolinha. Paga separado. Óbvio. Como que a gente vai pagar tudo junto? Aí todo mundo... Fechado. Ah, tá. Vamos botar uma venda na hora de pagar. Então, bora lá. Vamos fazer nossas compras no Dollar Trade. Bom, meninas. Meninas. Hã? Bom, então cada uma pega a sua cestinha e já sabem, né? Boa sorte, Agatha. Boa sorte, Carol. Aí não é comida, Agatha. Vamos lá em pé. Vou pegar uma coisa doce. Pode ver. Tá gostoso. Ai, que partiu com a sua água. Deixa eu levar um vídeo pra tirar o rato. Boa ideia. Eu vou procurar uma coisa melhor e eu troco. Gente, eu tô dando um tempo aqui que as meninas estão lá escolhendo as coisas. Bom, as meninas não. A Carol, depois vai a Agatha escolher e depois vou eu. A Carol é muito indecisa. Eu já escolhi duas coisas, como vocês viram. Gente, olha uma coisa que eu acho que a Carol vai amar. Sucre de tomate com beterraba. 100% vegetais. Olha, isso vai ser bem bacana. Power Prats. Isso aqui é um gostinho que é bem ácido. Bem... E é porque ele é ruim. Ele é ácido e gelado, ao mesmo tempo. Vou levar pra tirar o outro vai por aqui. Vamos ver se ela vai gostar. Ai, gente, eu já tenho quatro coisas. Um doce de butter pepper. Vou levar até aqui pra achar uma coisa melhor. Olha isso aqui. Amendoim. Que eu vi que tem casca. O original aqui é uma curiosidade, gente. Os americanos cozinhos, o amendoim, com café e tudo. E um pouquinho de sal. E depois o café e o fome, né? Fica muito gostoso. Já falei uma vez. Vende muito um pouco de gavirinha aqui, sabia? Esse negócio de ir pra Carol provar. Mas eu não pensei que ela vai gostar, vai ficar estranho. Não, gente. Vou levar esse amendoim pra Carol provar. Ela vai provar também. É bem diferente. Eu vou tirar o foco de torta e vou colocar o amendoim. Bom, pessoal. Eu já tenho cinco coisas. O pudim de arroz. O amendoim. O suco de tomate. As baleias. E esse docinho de Dr. Pepper. Caraca, eu achei umas coisas muito boas aqui. A Agatha fica pronta pra mim. Cara, tem umas coisas muito estranhas aqui, cara. Que eu não sei o que é. Vou mostrar pra vocês. Eu peguei essa água com gosto de melancia. Eu peguei esse pirulito de boca. Eu peguei essa carne seca que eles gostam de comer aqui, sabor natio. Eu peguei esse doce de spray. Gosto maçã verde. Eu vou ver se eu acho outro gosto pra ela. Talvez ela goste mais. Mas eu acho que eu fico com esse aqui. E tem essas sementes de abóbora, gente. Semente de abóbora. Em vez da bebida de melancia que eu peguei. Eu acho que eu vou levar esse suco verde pra ela. Isso mesmo. Eu queria muito ver ela experimentando esse aqui. Só que... Eu sou muito boazinha. Então eu vou levar um suco verde. É um pedaço de coco. É um pedaço de coco. É pra minha mãe. Eu acho que é de manecinha. É de mancinha. Eu acho que é água de mancinha. É um pedaço de mancinha. Cadê? Eu vou trocar esse aqui. Por esses aqui. Que é taques. Ó, mas esse aqui. Eu vou trocar por esse aqui, gente. Esse aqui. São salvadinhos. De pimenta. Com limão. Pessoal, já estamos aqui em casa. Estamos com as nossas compras escondidas aqui embaixo da mesa. E vamos começar a provar as coisas. A Agatha vai começar porque ela escolheu pra mim. E eu escolhi pra Carol. E a Carol escolheu para a Agatha. Então vamos ver o que que a Agatha escolheu pra mim. Primeira coisa. Bom, primeiro eu vou começar com uma bebida. Eu peguei essa bebida aqui. Não dá pra ver. Dá pra ver. O que que eu vou falar na frente? Fala o nome. Não, não precisa. É... Prone juice. Que é de... Ameixa. Ameixa. Bom, então a Agatha escolheu pra mim o suco de ameixa. Não tá com uma cara ruim, não. Eu acho que eu vou gostar. Suco de ameixa? Primeira vez que eu vejo o suco de ameixa. Gente, vou provar pra ver se é gostoso, hein? Vou abrir. É uma coisa por vez. Ah, tá. A Agatha já tá apressada. É uma coisa por vez. Ah, tá. Tá, vou provar o suquinho de ameixa. Vamos ver se tá bom. Cheiro. Tem cheiro de calda de flan, daqueles... Não basta. Nossa, e é sem açúcar. É 100% pra um juice. Ela ainda bebe mais, né? Nossa senhora! É horrível. Horrível. Sabe o que é horrível? Não, não... Eu só tinha no momento que ela disse que talvez ia gostar. Gente do céu! Isso aqui é horrível! Tem... É sem... Sabe ameixa seca? Essa que você compra... No mercado? Tem... E você ferve ela sem açúcar? E gosto de açúcar queimado? Não tem açúcar, mas tem gosto de açúcar queimado? É amarga. É horrível. É meio sem sabor, sabe? Não tem muito o que falar sobre isso. É horroroso! Não gostei! Nota zero pra primeira escolha da Agatha. Bom, então agora vamos para o próximo... Agora eu... Ah não, agora sou eu. Pode deixar aqui? Pode? Pode mostrar no final? Mas quando isso vai funcionar? Agora a Adeline vai. Pra mim? Bom, agora eu vou mostrar... Vou dar o primeiro item pra Carol. Bom, já que a Agatha começou com uma bebida, então eu também vou começar com a bebida que eu escolhi para a Carol. Ah, que legal! É super saudável, eu acho que ela vai adorar. Ai, minha cara, que é como é coisa saudável. Eu comprei pra Carol um suco de vegetais, que é um V8. 100%, 100% vegetais, tomate com beterraba, gente. Eu acho que ela vai adorar. Super saudável. Beterraba? Super saudável. Eu vou abrir pra você não fazer... E olha, o tomate é uma fruta, gente. O tomate é fruta. Não é vegetal, gente. O tomate é fruta. Tem cenourinha também no... Ai, a Carol é uma cenoura. Mint. Ah, não, gente, isso tem gosto de sopa. Tem cheiro de sopa? Toma a sopa. Não, eu não tô brincando. Tem cheirinho de sopa mesmo. Ah, não, Zerini. Toma, a Bela vai querer tomate. Ai, você pode ser tão servidos. Toma um golinho, eu tô meio do suco. Quando você esmaga o tomate, fica aquele caldinho, é suco de tomate, gente. Super saudável o suco de tomate. Eu acho que foi uma boa compra e a Carol tem que ser adepta ao suco de tomate com cenoura e beterraba. Eu odiei. Gente, o que vocês acharam? Vocês tomariam o suco de tomate com cenoura e beterraba? Eu acho saudável. Não gostei desse. Esse aqui deve dar uma caganeira depois. Vou preenfar o estômago. Esse aqui deve dar uma diarreia daquelas bem... Enchendo. Quando todo mundo coisou com bebida, eu não vou coisar com bebida, eu sou diferenciada. Ah, ela não entra. Fala mais, não. Eu vou... Aquelas... Com sementes de pumpkin, de abóbora. Semente de abobrinha. Você come isso? Como é, eu vou tirando? Mostra lá. Olha, a Carol comprou pra Agatha sementes de abóboras torradas. Tem sal. É, sal temperada. Deve ser gostoso. Tem gosto de amendoim. Come. E você vai gostar. Eu já comi e gostei. É assim que se abre? É assim que se abre. Como você come? Com a boca. Eu sei, mas... Assim? Põe na boca e mastiga. Deixa eu provar um que eu gosto. É de... Gente, é bom. É muito bom. Semente de abóbora torradinha com sal. É nutricional. É super gostoso. Super nutritivo. Fiz uma boa escolha. Mas a gente olha que eu não gosto de abóbora. Agora chega de comer. Agatha Teuturno. Eu comprei duas bebidas. Mas eu não vou conversar com a bebida agora. Eu vou pegar um salgadinho de coco. Salgadinho de coco eu gosto. Eu amo coco. Salgadinho de coco. Eu não gosto. Orgânico. São pedacinhos de coco torrados. Orgânico, gente. Super saudável. Então, só boa escolha. Deixa eu ver se é gostoso. Ah, olha só. É uns pedacinhos mesmo de coco. Bom. Dá um pabelo que ela tá olhando. Deixa eu provar. Gosto de coco, Bel. Gente, gostei do de coco. É bom. É bom. E olha que eu não sou muito fã de coco. Gente, agora pra Carol... Agora eu vou... Ansiosa. Pra Carol, o próximo item, que é arroz doce, arroz com leite, pudim de arroz. Eu acho que a Carol vai gostar. Eu tenho aqui uma colherzinha. Não tem permissão pra falar? Pode falar. Eu tinha pegado isso pra você. Só que eu... Eu depois eu mudei. Eu ia gostar. Eu tinha visto isso nos... Ah, congelado, não é? Eu tinha visto isso. Eu olhei e falei... Ah, não. Não vou pegar pra agrapa, não. Ô, tchutchucão. Você tá quase subindo em cima de mim. Tô abrindo aqui pra Carol o pudim de arroz. Com canela. Com canela. Prova, Carol, pra ver se você vai gostar. Dá pra dar uma misturadinha? E a Bel quer provar também. A Bel tá super em cima de mim. Bel, não vou te dar. Chama a Bel pro lado de cara. Vem, prova. Aproveita pra provar enquanto a Bel saiu. Ah, vai cantar. Eu peguei uma colherzinha pra mim e uma pra agrapa pra gente provar isso também. Bora, vamos provar. Não. Hum. Tá bom. É gostoso. Ai, me afoguei. Não. Não gosta? Eu gosto. É gostoso. Você gostou desse? Minha mãe comprava desse. Bom, então a Carol gostou do pudim de arroz. Ai, eu amo isso. Muito bom. Isso aqui é tipo uma carne seca. Uma carne de fábrica. Não sei. Uma carne coisada. É carne seca. Tipo sabor nacho. É de sabor nacho. Tinha um monte de sabor. Bom, olha só. A carne. Divide com a gente se a gente quer provar essa carne também. Fala o que você achou enquanto a gente vai comendo. Aquelas bem gulosas. Tipo daí. E aí você dá pra dar um pedacinho pra Bel, que ela tá olhando ali. É bom. Muito bom. A Bel pegou, Júnior. Ai, adorei. E ainda mais. Tipo. Minha, minha, minha. Ok. Minha vez. Só linguiça. Gosto de linguiça calabresa. Ah, eu, né? Bom, agora minha área também dá o outro item. Bom, agora é pra você. Eu peguei creme de amendoim com esse negocinho com esse aqui. Com esse coisa de pretzel. Tá, fala mais. Eu só que não sei se é com pretzel ou com essa coisa verde. É com pretzel. É uma pasta de amendoim. Tem três. Bom, eu gosto de pasta de amendoim, então não vejo novidades. Ah, não veio nada, gente. É a pasta de amendoim. Olha. Ah, então, gente. Veio três potinhos de pasta de amendoim. Aí você abre, você coloca... Ah, eu posso comer com abóbora, olha. Eu vou pegar com... Eu vou comer com colher. Um pedacinho de abóbora. Com pasta de amendoim. Muito bom. É pasta de amendoim, muito bom. Bel! A Bel enxergou o vizinho e tá latindo. Bel, você quer uma semente de abóbora? Com pasta de amendoim? Toma. É o maior de tudo. Pronto. Bom, eu gostei. São três potinhos de pasta de amendoim. Eu amo pasta de amendoim. Eu como com pão e geleia. Maravilha. Bom, agora meu próximo item pra Carol também tem a ver com amendoim, gente. E é uma coisa super tradicional aqui nos Estados Unidos. Os americanos fazem muito. Tem principalmente pra vender em posto de gasolina, que é amendoim cozido com casca. Ah não, gente. Eu vou passar a mão. Não vai. É super gostoso. Eu já provei. É super tradicional aqui. Ai gente, olha. Olha como a vida é. Eu vou abrir porque é lata e é perigoso machucar o dedo. Pega o amendoim, descasca e come. Olha como a vida é, gente. Dá coisa boa, ganha coisa ruim em troco. Não, é coisa ruim não. É coisas diferentes e saudáveis. Amendoim é saudável, gente. Dá como comer a casca? Não, você não vai comer a casca. Você vai pegar, olha, vai abrir ele assim. Não, não, velho. Olha. A gente está meio no jeito. Eu vou fazer companhia pra Carol. Eu vou abrir pra comer junto com ela. É. Ai, esse aqui está meio desmanchado já. Porque tem um aqui. Deixa eu pegar. Olha. Gente, amendoim cozido. É como se você cozinhasse o feijão. Vamos comer o amendoim. Não é ruim, Carol. Não, é horrível. É só isso. Bom, enfim. Queria mostrar pra vocês essa curiosidade que é o amendoim cozido com casca e tudo e sal. Eu não gostei muito, mas também não é horrível, horrível. Não, não é horrível. É diferente. É. É tradicional. Tradicional daqui. É bem salgado também. Bom, agora... Tá, gente. Vamos pra uma bebidinha. Uma bebidinha bem healthy, bem fitness. Uma coisa bem gostosinha pra Ágata. Tá, vamos ver o que tem aí. Healthy green. Suco verde. Eu botei suco verde. Olha, olha. A gente sacoalha bem aqui pra os produtos mexerem, né? Bom, a Ágata ganhou um suco verde. Hum, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É gluten frito, mãe. O que tem no suco? Maçã verde, cenoura, espinafre, pepino, celery, que é salsão e bell pepper. E pineapple. E abacaxi. Uma coisa mais saudável. Boa sorte. Abre aí. E manda ver algum gole aí no suco verde. O cheiro é bom. Olha, da mesma marca V8. O cheiro é bom. Nossa senhora. Parabéns. Toma um gole que eu vou tomar outro pra ver se é bom. Não é que é mais. Ah, sinal que é bom, gente. Será que eu até quero provar mais que é bom? Tipo assim, não é que é bom. Tipo, pra tomar um dia. Deixa eu ver, peraí. Tem gengibre também. É. Dá pra literalmente desigir. Não é ruim. Cleide, minha amiga, mãe da Carol. Compre esse aqui que você não precisa bater suco verde na... Em casa, minha amiga é super fã de suco verde. Tem só 90 calorias por garrafinha. Eu não gosto de coisa verde. Então é... Eu não sou muito fã, não. Vai, água. Sua vez. Então... Tá. Bom, agora eu vou dar pra minha mãe. É um saladinho. Tô meia medo. Ah, eu gosto. Chili é pimenta com limão. Eu gosto. É tipo taco, só que... Tinha um taco, só que eu peguei esse. Olha o nome do saladinho. Fieras. Chili and wine. Gluten free, gente. Uau. Vamos provar. Nem sei que era biquinho. É, eu quero provar. Eu já não quero. Gente, super vermelho. Aquela coisa... É tipo tacos. Aquele negócio que tinge o seu dedo. Vou provar. Eu vou provar. Jesus. Amor. Uau, chamu-samu. Hum. Chamu-samu. Que nós tá pegando fogo. Charou. Deus. Gente do céu, essa pimenta... Cadê o? É fuego. É bem mais pimenta que o táxi. Não, não dá pra ver isso aí que ela vai precisar. Eu não vou. Eu não dei. Gente, o táxi é... Chama o bombeiro. Gente, chama o 911 que isso aqui é muito forte. O problema é amanhã. Eu vou comer só um disso. Ela tá louca? Eu... O meu olho chegou a sair água. Gente, olha esse aqui. Quem vier aqui pros Estados Unidos, vai lá no Dollar Tree e compra esse. O pessoal que pode vir e quiser, olha. Chama Fieras. É gostoso. Mas é apimentado. Deixa. Deixa. É super gostoso, mas super apimentado. Super. Bom, eu ainda tenho dois itens pra Carol. Agora eu vou dar pra ela uma coisa que é bem diferente, que eu acho que ela ainda não provou. Que é um docinho de Dr. Pepper. Dr. Pepper é um refrigerante bem tradicional aqui também nos Estados Unidos. Similar a Coca-Cola, só que ele tem vários sabores. Assim, tipo, você prova Dr. Pepper, você vai sentir... Não sei, é uma explosão de sabores. Uma hora ele tem gosto de remédio, uma hora ele tem gosto de canela, uma hora ele tem gosto de fanta. Ele tem Dr. Pepper, todos os refrigerantes em uma latinha só. É muito diferente. E é super tradicional. Os americanos amam Dr. Pepper. Eu nunca provei. E a Carol vai provar o docinho de Dr. Pepper. Falem aí se vocês querem que a gente faça um vídeo provando refrigerantes diferentes de todos os sabores aqui nos Estados Unidos. Eu quero. Seria legal, né? Aqui tem coca de vários sabores, fanta. De vários sabores. E também refrigerantes diferentes que vocês ainda nunca viram. Falem aí pra gente que a gente faz um vídeo provando todos esses refrigerantes. Aham. E eu vou ficar mais pobre, porque eu tenho que comprar, né, pra provar. Mas enfim, o que a gente não faz pelo canal. E pra fazer vocês se divertirem. Porque fala a verdade, se não é divertido ver a gente comendo essas coisas... E sofrer. Que a gente nunca comeu na vida. Bom, vou abrir aqui pra Carol. Isso aqui parece aquelas balas de alcaçuz que eles têm aqui. É. Eu não gosto dessas balas. Bom, toma, Agatha. Eu não gosto dessas balas. Só uma provadinha. É, exatamente. Tem cheirinho de Dr. Pepper. Nossa. É um gosto... É um cheirinho de baunilha misturado com canela. O gosto é, tipo... Eu tipo, acho que um borrachoso. Eu não gosto. Você já comeu, eu acho? Já. Aquelas, né? Mentira. Tô brincando, mas é... Sola de bota. Nossa senhora. Eu não gosto que tem gosto de xarope. Bom, a Agatha diz que tem gosto de xarope. A Carol diz que tem gosto de sola rachada. Sola de bota. Sola de bota. E eu... E eu, Bel. O gosto não é um problema o gosto. O gosto... É a textura. É a textura do cor. É a textura. Minha vez! E aí? Você quer provar um pedacinho, Bel? Toma. Ô, tadinha. Ela vai gostar. Mas um pedacinho ou um pedacinho? Tadinha. Se ela não gostar, ela não come. Tá. Agora a gente vai pra dois doces. Eu tenho dois doces. Agora a gente vai pra um... Que é chamado... Lip Pops. Que é um pediguito de boca. Que legal. Bem interessante. Que legal. Gosto cotton candy, que é a budão doce. É muito bom. Não é ruim. Não é ruim. Ela comeu, gente. Ó, isso. Que é bodybuilder. Olha. Parece mais lindo. Coloca a gata lá na boca. Nossa. Muito bonito. Que fofinho. Chega mais perto lá pro pessoal ver. Chega assim, ó. Olha só. Aí fica chupando pirulito com uma boquinha assim na frente sorrindo. Que coisa mais horrível. É bom pelo menos? Deixa eu ver. Gente, é muito bom. Ah, eu tenho um bom gosto, né? Ah, tem gosto de algodão doce. Eu quero. É de algodão doce. Deixa eu ver. Que coisa mais linda. Ai, muito. Uma tristeza. Aqui a gente come tudo junto mesmo. Não tem... Aqui a gente come tudo junto, misturado. Porque a gente não tem nojo uma da outra. A gente bebe no mesmo copo. Aqui é tudo família. Então, não reparem. Não critiquem, por favor. Cara, muito bom. Aqui ninguém tem doença contagiosa. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, não fiquem com nojinho. Vai, Agatha. Sua vez. Coloca dentro. Nossa, combinou com a sua blusa. Depois a gente compartilha isso aí. A última coisa é bebida. Uma bebidinha. Tô com sede. Eu tinha pegado isso pra você. Sério? Sério, eu troquei pelo suco verde. É... Água... Eu tenho pegado uma vez com sede. Água de malancia. Eu tinha pegado isso pra você. Ah, e watermelon. É carbonated water. É água com... Água com gás, sabor melancia. Boa. Eu tinha pegado isso pra você. Só que eu troquei. E essa marca, Perrier... Essa marca é cara, gente? Um dólar você pagou? Lógico, né? Nós estávamos na loja. Não me diga. Não me diga uma novidade. Não me diga, Adeline. Perro. Perro? Não, Perrier. Saúde. Gente, é horrível. Eu pensei que ia ser docinha, igual com a dois O. Ah, demais. Eu vou explicar pra vocês. Tadinha da nossa bichinha. Gente, eu tomei um puta golaço, pensei que era bom, é horrível. Gente, eu vou explicar o sabor pra vocês. Tem gosto de água com gás, que já é horrível. E com leve gosto de melancia. Casca da melancia. Da casca ainda. Com leve gosto da casca da melancia. Não gostei. Está mais pra limão pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Não gostei. Tem uma orelhinha ali, ó. Tem uma orelhinha. Tira o meu orelhinho, querida. Aqui, olha. Tem alguém que está aqui esperando as sobras dos doces. Está bem bonito. Está bem só. A gente não comprou nada pra Bel. Tadinha. É o meu último item. E é uma coisa que eu sei que a Carol gosta. Então, ela vai gostar. Sour Patch. Sour Patch, que é um docinho. Que ele é... Azedo. Azedo. E depois, esse aqui, além dele ser azedo, ele é freezing. Ah, que legal. É. É diferente. Toma, Carol. É novo, gente. Ele é sour than sweet. With a cooling sensation. Sensação de... De... Um a zero pro pacote, gente. Cri, 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 canta o grilo para sua namorada. Abre o pacote. Ei! Que safado. É isso aqui. Eu também vou provar. Diz que tem uma sensação de... Por exemplo. Vamos traduzir. Ele é azedo gelado. Aham. Ele é... Um ursinho. Não tô vendo nada freezing, nada azedo. Tô vendo doce. Que frio, hein? Nossa. Tô morrendo de frio, hein? Faz o casaco. Ele é meio fresco. Isso não. Uhum. Ah. Hum, nossa. Nem azedo vai precisar mais. Nem... Não. Mas é... Caiu, infelizmente. Bel. Boa sorte. Nossa, tá bom isso. É muito bom. Só não faz o que promete, né? É balinha de goma. Ele deixa a boca um pouquinho fresca. Mas não frio. Caralho. É bom. É bom. Agora vamos pro meu último candidato. Ah, ainda tem mais um. Bom, agora, Carol. Último. Último que eu achei muito diferente, muito legal. Tinha vários sabores, mas eu escolhi o sabone. Então, boa sorte. Que é um doce em spray. Esse foi o último... Esse é o último doce que a Carol comprou pra Agatha, que é o doce de maçã verde em spray. Prova, Agatha. É muito bom. É bom? É bom. Muito bom. Deixa eu ver. Gosto de maçã. Ai, mas olha. Bom, ele tem água, xilitol, ácido cítrico, uma... Pancada de porcaria, né? Não é nada saudável. E ele é fabricado em Atlanta, Georgia. Sugar free. Tinha um monte de sabor. Rende 150 sprayada. Você não vai experimentar? Espreiada, que fala, né? Você não vai experimentar? Eu já espero que você experimentar. Eu estou vendo as calorias. Bom, enfim. É um spray de sabor maçã verde, que rende 150 sprayada na boca. Vamos ver. Gostoso. Eu acho que é pra quem fuma. Quê? Eu não fumo, mas eu vou... Eu vou comer. Eu gostei. É muito bom. Ei, me diga. Eu também quero. Dá pra garol provar. É um... Suquinho de maçã verde na boca. Tem gosto de bala de maçã verde. Nossa senhora! Aí já foi vindo espreiada uma vez só. Bom, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha se você gostou. Compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários se vocês querem que a gente grave mais vídeos como este. E também se vocês querem que a gente prove os refrigerantes. E a Agatha e a Carol vão participar. Óbvio, né? Claro! Óbvio. Me chamem. Que eu venho. Eu amo vocês. Ah, que legal! Que bonitinho! Nossa, é verdade! Que bonitinho, gente! Eu tenho uma coisa pra falar. Ué! Bem criativa! Tchau, gente! Tchau, gente! Até o próximo vídeo! Coraçãozinho! Agora é a hora de dar tchau! Tchau!